Isso aqui é a consolidação de um projeto que nós, há quatro anos atrás, ao ser convidado para o prefeito Filipe Filho, depois daquela eleição, da disputa dele com o Elman, para que nós pudéssemos ajudar na gestão de Terezinha. Esses projetos aconteceram e a população aceitou, tanto que reconduziu o prefeito. Nós queremos e iremos estar nas eleições de 2018 juntos, um projeto que tenho certeza será o melhor para o Estado do Piauí. Todo o Piauí sabe que nós temos uma aliança com o governador Wellington Dias, participamos da sua eleição, estivemos juntos. O meu grande sonho é que essas pessoas de bem que lutam pelo Estado do Piauí estejam no mesmo palanque no próximo ano. O meu grande sonho é que o Estado do Piauí estejam no mesmo palanque no mesmo palanque no mesmo palanque no mesmo palanque no mesmo palanque.